Música Olá pessoal, estamos aproximando da festa de Hanukkah. Naquela época, o povo judeu se encontrava no seu terceiro exílio, o exílio dos gregos de Yavá. Nossos sábios denominaram essa época como Róxer, escuridão. O que será que os gregos têm a ver com escuridão? Foram a cultura que trouxeram para o mundo a ciência, os movimentos da filosofia, a tecnologia. Por que justo eles foram chamados de escuridão? Quando a gente se aprofunda um pouco mais na história daquela época, a gente vê que os gregos tinham uma outra intenção. Os persas, que foi o exílio anterior, na época de Hamani e Rajverosh, queriam exterminar com o povo judeu. Matar todo mundo, fazer uma solução final em um dia só. Ou seja, um extermínio físico, acabar com o povo judeu. Porém, na época dos gregos foi diferente. Eles não queriam matar ninguém. Porém, eles queriam tirar nossa espiritualidade, nossa conexão com o judaísmo, com a Torá. Quem que queria aderir à sua filosofia dos gregos e tal, era aceito e até tinham vários benefícios. Porém, aqueles que iam insistir em seguir o caminho do judaísmo, foram castigados e perseguidos. Naquela época eles decretaram três decretos. Não cumprir o Shabat, não fazer o Brit Milá, não santificar os meses, que através disso eram fixados as festas do calendário judaico. Além disso, teve um outro decreto, que toda mulher, quando ela ia casar, antes de casar, ela teria que passar uma noite com algum general grego. Por que será que justo eles queriam as mulheres judias? Será que faltavam mulheres para os gregos ou de outros povos? Por que justo fizermos um decreto desses? O que está por trás disso? Quando a gente for ver, no fundo, o que eles queriam era acabar com a pureza do lar judaico, com a espiritualidade de Ameserim. Porque justo essas mitzvot, o segredo da eternidade judaica é o segredo da pureza familiar, é o segredo da santidade, da mishpachá, da família e do lar judaico. Por que justo esses três decretos? O Shabbat é o dia que a gente eleva as coisas materiais, que a família está unida, que a gente come, bebe, descansa. Todas as coisas materiais que a gente faz na semana, a gente eleva para o campo espiritual. O Brit Milá é a santidade do nosso corpo, do relacionamento do casal. O Kiddusha Chodesh representa a santidade do tempo, que nosso tempo especial tem as festas no calendário judaico. Kiddusha Tasmanim, a santidade do tempo. E o último decreto que a gente falou, que era logo no início do casal que estava se formando, dessa nova semente que estava sendo criada, eles queriam já profanar e purificar esse casal. Através desse relacionamento com aquele general grego, tirar a santidade do casal judaico. Por isso, eles sabiam o segredo, que profanando isso, eles iam quebrar essa moralha forte, que era impenetrável, que era quebrar a espiritualidade do povo judeu. Então, se você entrar, fizer um buraco nessa moralha, através de tirar a santidade da família judaica, assim você acaba com eles. Isso que estava por trás dos decretos dos gregos. Esse é o motivo que depois do milagre de Hanukkah, que no final das contas eles não conseguiam impurificar, por mais que eles impurificaram o bitamigdash inteiro, sobrou um pote de azeite puro, para mostrar que no final das contas, por mais que o povo foi, caiu de nível e se purificaram, mas a raiz, a faísca divina que está dentro de cada judeu, continuou pura, que isso é impossível de impurificar. E no final das contas, o milagre foi feito, e aquela vela que era para durar um dia, durou oito dias, e depois assim ficou para sempre a mitzvah de acender as velas de Hanukkah. Agora, quando foi fixada essa mitzvah, nossos sábios decretaram de uma maneira seguinte, chamaram a vela de Hanukkah, ner ish ubeito, a vela da pessoa e da sua casa. O que significa isso? A mitzvah que a gente lembra do milagre de Hanukkah, que a vela durou sete dias, a gente acende ela dentro de casa. Precisa ser conectada essa mitzvah com uma casa, a pessoa não pode andar no meio da rua, pegar uma vela, imagina todo mundo na época de Hanukkah, circulando na avenida central, na avenida Paulista, em São Paulo, por exemplo, imagina todo mundo com uma vela na mão, andando na rua, assim, olha, foi a época de Hanukkah, teve um milagre, no segundo dia, segundo dia, duas velas. Por que ele tem que ser, ou pega uma Hanukkah com velas, anda assim na rua. Mas não, a gente não cumpre a mitzvah de Hanukkah circulando na rua com uma vela, você acende a vela quando você tem uma casa, quem não tem uma casa, não acende uma vela, você acende dentro da tua casa, e essa luz da casa passa para quem está na rua. Porque, na verdade, esse é o segredo de Hanukkah, o segredo daquela faísca divina, daquela pureza do lar judaico, a gente acende a vela, eles queriam acabar com o lar judaico, com a pureza familiar. Por isso que a gente acende a vela, Deus, ele manteve esse núcleo, ele manteve o segredo da eternidade do povo judeu, a gente acende essa vela, essa luz espiritual, através dessa luz, a gente vai emanar, influenciar essa pureza, para quem está fora, para quem está no Rechotarabim, trazer essa entidade da família judaica para o mundo inteiro. Shabbat Shalom para todos vocês.